Olá pessoas, eu sou o Rafael Lodi do canal Assim Que Joga e hoje eu estou aqui fazendo uma parceria com o Boards & Burgers para trazer para vocês um vídeo de regras e review do jogo Daimyo, Renascimento de um Império. Nesse jogo você se encontra em um mundo pós-apocalíptico que a sociedade está se reorganizando a partir de uma interpretação meio bizarra desse código de honra aí dos samurais e tudo mais e tem essa mistura meio anacrônica de componentes aqui. Então você pode ver que até a capa do jogo, você olha de uma vez assim, parece uma máscara de samurai antigo mas aqui esse chifre é um guidão de bicicleta, você tem um boné, essa mistura ali do passado com o futuro, né? Nessa mistura meio moderna. E aí a ideia do jogo, ele é basicamente um jogo de draft de dados que também mistura ali um elemento de controle de área para pontuar e tem um toque de deck building também para umas ações especiais. Então vamos ver como que funcionam as regras desse jogo. Mas antes, deixa aí a sua curtida e se inscreva também se você ainda não fez isso. Para preparar a partida, primeiro coloque o tabuleiro no lado com a quantidade de jogadores que vão participar. Isso está bem aqui no canto, embaixo da trilha de rodados. Então esse é lado para um, três ou quatro jogadores. Nós vamos preparar aqui como se estivéssemos em quatro jogadores. Depois disso, você deve colocar todos os dados aqui no centro da mesa. Cada número de jogadores usa um número específico de dados, que daí você precisa consultar no manual, mas para quatro você usa todos os dados que estão aqui. Na sequência, você deve posicionar as três fichas de aldeão aqui no meio do tabuleiro também. Estas fichas, elas possuem dois lados e esta ficha com este lado deve começar com esse lado aqui para cima. As outras você pode colocar com qualquer lado. Depois, você deve pegar aqui o saquinho de relíquias, que é esse, e colocar uma relíquia, que são essas fichinhas aqui quadradas, em cada um dos espaços de relíquias nas ilhas. Então cada ilha aqui vai ter uma parte que tem esse carinha de boné, e ele vai ter três caixinhas aqui, três espaços, que você vai pegar essas fichas e colocá-las ali. Então vai ter aqui, vai ter ali, vai ter em seis locais, se você estiver jogando em quatro. Com menos jogadores, você vai usar menos ilhas também. Aí, depois de colocar em cada ilha, você vai abrir mais três fichas e colocar do lado do tabuleiro, formando o mercado de relíquias. Isso pode ficar aqui em qualquer lugar, é o acesso de todos os jogadores. Também deixa ali por perto o banco de recursos. Você tem as fichas de metal, cristal, arroz e dinheiro. Depois disso, você deve abrir aqui o baralho e o mercado de heróis. Então primeiro você deve separar os heróis, que são essas cartas que tem o fundo aqui, com uma arte, e eles são diferentes das cartas de heróis iniciais, que você já vai entregar para cada jogador, mas eles possuem aqui esse fundo meio branco ali, com a cor e o símbolo de cada clã. Então, esses aqui são separados, e esses todos você vai embaralhar, e depois você vai abrir cinco cartas, e você vai abrir uma em cima do baralho. Esses aqui são o mercado, aquele ali você não pode comprar, mas ele já fica ali visível para você ver o que vai vir daqui a pouco. Depois você deve abrir as cartas de objetivos, que são essas pequenas aqui. Você deve separar os objetivos que são meio rosa, que é meio marrom, e os objetivos verdes, e daí você deve sortear um objetivo rosa, vermelho, marrom, aquela cor ali, e três objetivos meio verde, claro. Depois disso, você deve então preparar a área de cada jogador. A área do jogador, ela está aqui de pé, mas a gente vai mostrar na horizontal como que funciona. Ela é formada por um tabuleiro principal, e daí tem um clã, os clãs são ligeiramente diferentes, aqui é um poderzinho simétrico que a gente vai explicar mais para frente. Mas, além desse tabuleiro do clã, você vai precisar de dois tabuleiros, dois pedaços de tabuleiro de construção. Esses pedaços aqui, eles são modulares, então em cada jogo você vai encaixar aqui e montar um tabuleiro diferente, mas tem uma regrinha aqui para montar que é o seguinte. Primeiro você tem que pegar um tabuleiro de fazendas, que são tecnofazendas, que são essas casinhas, e torre de rádio, que tem aquela antena ali na parte de cima. Depois, você tem dois lados aqui que são com poderes diferentes. Para a primeira partida, é recomendado que você use os lados iniciais, e isso é representado aqui por esta forma vazia. Então, por exemplo, aqui está o triângulo vazio, e aqui está o triângulo cheio. Então, esse aqui é o lado inicial. Depois que você pegou essas peças, você precisa preencher essas colunas com as respectivas fichas de bônus. E essas fichas são definidas também por essa forma aqui no canto. Então, vamos ver como que isso funciona. Você vai ter aqui várias fichinhas, e elas têm também os mesmos símbolos. E você vai colocar aquela ficha no respectivo espaço. Então, por exemplo, essa ficha aqui tem o fundo branco e o triângulo cheio. Então, você vai colocar ela aqui em cima, e você sabe que é aqui porque, inclusive, ela fica com o mesmo desenho que está ali do lado. E daí você faz isso para todas essas fichas aqui. E depois, você coloca em cima, aqui, como foi colocado, as peças de Tecnofazenda, cobrindo ali as fichas de bônus, e as peças de rádio. Depois, você vai criar a reserva das outras peças do jogador. Então, você tem aqui todos os seus oito governadores, as suas três sombras, o seu um catador, as suas seis peças de relíquias, quatro fichas de objetivo, e uma ficha de multiplicador de ponto, caso você passe aqui e dê mais voltas na trilha de pontos. Isso tudo vai começar aqui numa reserva. O que você já vai posicionar em alguns lugares, são as suas fichas de clã, que cada uma tem um formato aqui diferente para cada clã. Elas são posicionadas nos seguintes lugares. Uma em cada trilha aqui das seis ilhas. Se você estiver jogando em menos pessoas, e não estiver usando todas as ilhas, essas aqui que não foram usadas, são devolvidas para a caixa. Aí você também vai posicionar uma aqui no início da trilha de pontos de popularidade, que são os pontos de vitória, e você também vai posicionar em dois locais aqui do seu tabuleiro. Aqui na trilha de capacidade de relíquias, ela começa aqui nesse primeiro espaço mais de baixo, como está ali, e você coloca aqui no começo da trilha de recrutamento, nesse espaço aqui que tem esse pontinho no meio. Daí, depois de fazer isso, você pode pegar os seus recursos iniciais. Isso é definido pelos seus tabuleiros aqui no total. Então, veja aqui, todos os tabuleiros, eles têm uns desenhos de relíquias aqui na parte de baixo, e você vai pegar a soma de tudo isso. Então, nesse caso, você vai pegar duas moedas e dois arroz, que está nesse tabuleiro aqui, dois cristais desse tabuleiro, e dois metais desse outro tabuleiro aqui. E você vai posicionar perto aqui das suas outras peças. Por fim, você vai pegar todas as cartas do seu clã. Elas têm aqui o fundo da mesma cor aqui das suas peças, e o mesmo símbolo ali das suas fichinhas de clã. São só três para cada clã. Você vai embaralhar essas cartas, e você vai comprar duas que é a sua mão inicial. Você deixa a outra ali virada para baixo, você deixa um espaço aqui para o descarte, e você põe essas na mão. Vou deixar aqui de lado para diferenciar ali do baralho. E, por fim, você deve definir aleatoriamente quem recebe o marcador de jogador inicial, que é esse daqui. E aquela pessoa coloca a ficha ali por perto. O último passo da preparação é que, começando com o jogador inicial e seguido em sentido horário, você vai posicionar um dos seus governadores em qualquer espaço aqui de produção, que é esse pedaço aqui da ilha, que possua um marcador de arroz, uma produção de arroz. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa peça aqui, eu poderia colocar ela ali, em qualquer lugar que tenha um arroz. E daí você vai colocar também o seu catador, que é essa peça aqui com a pazinha, nessa área que tem o menino ali com o boné, naquele lugar ali do lado. Esse espaço aqui não tem um espaço certinho para deixar a peça, você deixa ela em qualquer lugar dentro daquela região. Todo mundo vai fazer isso. E depois, começando de novo com o jogador inicial, essa pessoa coloca um outro governador, que aí pode ir em qualquer espaço de qualquer tipo. É nessa parte redonda aqui também, mas pode ser do recurso de moeda, cristal, qualquer um, em qualquer outra ilha. Depois também, lembre-se que assim que você coloca um governador, ele adiciona dois pontos de influência naquela trilha. Então você já sobe isso daqui. Então aqui, começaria com dois de influência nessa trilha, e dois de influência nessa trilha. Todos os outros jogadores também vão fazer a mesma coisa, e aí a partida está pronta para ser iniciada. Uma partida de da M.O. dura cinco rodadas, que são marcadas aqui nesse canto. E o objetivo é conseguir a maior quantidade de pontos de popularidade que você marca nessa trilha aqui, ao final dessas cinco rodadas. Os pontos vêm basicamente de dominar as ilhas, então ao final de cada rodada vai ter uma pontuação em cada ilha, quem tem mais influência aqui nessa trilha. Você também pode fazer pontos cumprindo ali as cartinhas de objetivo. Você também faz pontos construindo construções no final do jogo, coletando relíquias ao longo da partida, e também através das cartas que você recrutar no final do jogo. Como que funciona uma rodada de da M.O.? Você primeiro vai rolar todos os dados aqui no meio, é recomendado que você separe eles pelo número para facilitar a visualização, então cada jogador vai revezando e pegando um dado e posicionando no seu tabuleiro e ativando uma ação. Quando todos os jogadores tiverem feito isso três vezes, a rodada vai acabar e vai ter uma fase de manutenção em que você faz ali a pontuação, ganha uma renda e também pode comprar novas cartas de heróis. Como que funciona então essa fase da rolagem primeiro? É só rolar os dados e separar eles ali. E depois, como que funcionam então as ações e mais detalhes? O primeiro jogador, ele começa escolhendo qualquer dado aqui e a cor do dado define as ações possíveis que ele pode fazer. Você só pode posicionar o dado num espaço daquela cor e cada espaço só pode ser ativado uma vez. Então, esse dado verde pode ser colocado aqui e se num outro turno o jogador pegou esse outro dado verde, ele só pode ativar essa ação aqui. Ele não pode ativar de novo. Também tem um espaço neutro aqui que você pode ativar com qualquer cor de dado que é uma exceção ali. Vamos ver então quais são os efeitos de cada uma dessas ações. Lembre-se somente também que antes ou depois de fazer essa ação principal você pode fazer ações bônus que vamos ver mais pra frente no vídeo também. Vamos começar então com essa primeira ação azul aqui que é a de apoio do povo. Como que funciona? Você vai fazer todas essas quatro coisas que estão aqui. a primeira delas é aumentar aqui a sua trilha de capacidade de relíquias. Então, a gente já vai explicar pra que isso serve quando a gente explicar aqui a ação de relíquia mas você só consegue segurar uma certa quantidade de fichas e nesse momento você simplesmente aumenta ali o seu nível. Se você tiver já no nível máximo e precisar aumentar mais você ganha um ponto de popularidade aqui na trilha. A próxima coisa que acontece nessa ação é você comprar uma carta do seu baralho pra sua mão. Então, você vai pegar essa daqui e pegar aqui pra sua mão. Se você não tiver mais cartas no seu baralho você embaralha o descarte e forma um novo baralho então compra uma carta. E se por acaso não tem nenhuma carta ali daí você só não compra nenhuma carta. Depois, você vai ativar um poder de aldeão que são esses pentágonos aqui que estão no meio. Pra fazer isso você escolhe qualquer um deles ativa o símbolo daí toda a legenda tem aqui no manual o que cada coisa faz e depois que você ativou esse poder você vira aquela ficha pro outro lado. Então, isso aqui vai mudando ao longo da partida. E por fim você se for a primeira pessoa que ativou essa ação azul na rodada vai pegar a ficha de primeiro jogador pra você. E se você já tava com a ficha de primeiro jogador você só garante que ninguém vai tirá-la de você. A segunda ação é a de produção. A primeira aqui das ações verdes. Quando você faz uma ação de produção você coleta todos os recursos nos lugares onde você tem um governador e todos os recursos no lugar onde você tem uma tecnofazenda. Como que isso funciona? Os governadores eles ocupam aqui esse círculo só pode ter um governador por círculo e as construções sejam as tecnofazendas sejam as torres de rádio elas ocupam esse quadrado aqui do lado. Perceba que elas podem coexistir aqui entre jogadores diferentes. Então a gente já vai ver depois a parte da construção mas você pode construir aqui num lugar que tem um governador do outro ou botar um governador num lugar que tem uma construção do outro e isso não afeta nada pra ninguém as coisas coexistem. Então nesse momento por exemplo o jogador laranja ativasse essa ação de produção ele receberia uma moeda desse governador um arroz dessa fazenda e mais um arroz desse outro governador. Aí você pega essas peças e adiciona na sua reserva de recursos. a terceira ação a terceira ação é caçar relíquias que é essa daqui como ela funciona? Você vai fazer os seguintes passos primeira coisa é que você vai pegar o seu catador que é a sua pecinha ali com a pá e você tem que mexer ele pra terra devastada que é essa área aqui das relíquias de qualquer outra ilha aqui. Então por exemplo eu poderia mexer ele pra essa daqui ou eu poderia até direto mexer ele pra ilha aqui do outro lado do tabuleiro não tem nenhuma diferença. e aí você vai pegar uma ficha de relíquia daquelas três que estão disponíveis e colocar ali do lado na sua parte azul do tabuleiro que é onde ficam ali as suas relíquias guardadas. Imediatamente você vai pegar aqui do saquinho de relíquias uma nova ficha pra repor naquele espaço. Antes ou depois de fazer essa ação aqui você pode ativar duas ações bônus aqui que fazem parte de tudo isso que são essas duas aqui. Você pode primeiro na verdade você pode fazer na sequência que você quiser mas a primeira coisa que a gente vai ver é que você pode pagar um ferro ou um cristal pra queimar duas dessas peças aqui do lugar que você acabou de chegar e mandar pro mercado negro deixando aqui o mercado negro é ilimitado pode ter quantas peças você quiser. E daí você imediatamente repõe as peças ali do saco. Isso serve pra mudar ali o que você tem de escolha se você não quiser nenhuma daquelas ali. Então com a sensação você anda pode pegar uma e pode até já comprar outra pra um total de dois. Depois que você fez tudo isso você repete todos esses passos. Inclusive perceba aqui que você tem esse vezes dois. Então você vai de novo andar pra qualquer outra ilha você pode inclusive voltar pra ilha que você veio e daí você pode pegar uma nova relíquia e antes ou depois disso você pode ativar aquelas duas ações de trocar peças e de comprar de novo do mercado negro. Então com uma ação de caçar relíquias você pode conseguir até quatro relíquias de uma vez. Vamos entender melhor como que funcionam aqui as relíquias e qual que é a função delas. Primeira coisa é que lembre-se que você tem um limite aqui de quantas relíquias você consegue carregar baseado na sua trilha. Então no começo do jogo você só consegue segurar três. Se você fosse receber uma relíquia que extravasa o seu limite você pode pegar ela mas aí você tem que descartar alguma outra ou a mesma também se você quiser para o mercado então o mercado vai sendo abastecido dessa forma também. E o outro detalhe é como que você restaura e completa uma relíquia. As relíquias elas são formadas de quatro partes aqui do número 1, 2, 3 e 4 e da mesma cor. Você então tem que ter aqui pelo menos quatro de capacidade para conseguir restaurar uma relíquia e depois que você junta todas elas elas formam aqui uma figura inclusive. Então você coloca todas elas aqui e isso significa que a relíquia foi restaurada. Quando a relíquia foi restaurada você pode empilhar todas essas pecinhas e elas vão contar apenas como uma para o seu limite de carga aqui de relíquias. Além disso você vai pegar um marcador aqui de hexágono que você tem e colocar no espaço respectivo da ilha da cor da relíquia. Então a relíquia que a gente completou foi preta a gente vem aqui na ilha preta nesse espaço aqui que tem essas bandeirinhas hexagonais e tem uma bandeirinha de três, dois e um ponto de influência. Você coloca aqui no espaço de maior número e então agora você ganha três pontos de influência imediatamente. Um jogador pode inclusive completar múltiplas relíquias da mesma cor e daí você vai pontuando ali a próxima vez você vai ganhar dois pontos de influência e depois um. Só existem peças para fechar três relíquias aqui de cada cor no total. A próxima ação que veremos é a de recrutamento que daí é das ações vermelhas. Com essa ação você pode recrutar qualquer quantidade então veja esse símbolo de infinito aqui de governadores e ou de sombras. O único limite é o tanto de recursos que você tem que pagar. E qual que é o custo? Ele depende aqui da sua trilha de recrutamento. No começo do jogo ela está aqui e ela indica que a primeira peça custa um arroz. Sempre que você recruta você já desce ali e atualiza o custo. Então a próxima peça custa ainda um arroz aí a terceira peça vai custar duas peças de arroz e assim por diante chegando aqui até três peças. Perceba que tem esse espaço aqui com o cadeado que é o último que chega pra cá depois a peça fica travada aqui e todos os seus recrutamentos seguintes vão custar sempre três peças de arroz. mas durante a sessão quando a peça está aqui no final você pode pagar dois dinheiros duas moedas pra destravar ela recetando aqui a trilha de recrutamento e você começa esse processo de novo ali mas você consegue baratear e fazer isso várias vezes. E como que funciona o resultado então do recrutamento? Se você recruta um governador que é essa peça aqui você coloca ele em qualquer espaço de produção que é dessa região aqui que tem esse mesmo símbolo do governador que tenha ali um círculo vazio então eu poderia colocar aqui eu poderia colocar aqui eu só não posso colocar num espaço que já está ocupado. Perceba também que eu posso colocar num círculo vazio mesmo que exista uma construção de um outro jogador ali então se já tinha uma tecnofazenda por exemplo do jogador roxo eu posso colocar o meu governador ali sem problema eles coexistem e não vai alterar nada. Quando você coloca o governador imediatamente você ganha dois pontos de influência na trilha daquela ilha e você não pega o recurso ali perceba que a influência é imediata mas o recurso você só vai ganhar quando você fizer uma ação de produção mais pra frente durante o jogo. Se você recruta uma sombra que é esse ninja aqui você deve colocá-lo em qualquer região vazia aqui qualquer círculo vazio desse espaço da sombra que é onde tem esse carinha aqui mascarado. Todas as ilhas tem três espaços de sombra e o que elas fazem? Esses espaços todos vão te dar sempre um ponto de influência imediatamente naquela ilha e pode te dar dinheiro também o primeiro espaço aqui vai dar três de dinheiro tem um que dá um de dinheiro e um que não dá dinheiro daí você pega aqui do banco direto para os seus recursos além disso quando você posiciona uma sombra imediatamente você mata o governador de qualquer jogador que está ali e devolve para a reserva daquela pessoa e imediatamente aquele jogador perde dois pontos de influência porque o governador saiu dali então os governadores eles tudo no jogo é atualizado imediatamente se algum efeito de alguma carta mexe ou tira ou coloca você imediatamente ajusta ali aquela quantidade de influência a segunda ação vermelha que você pode fazer é a de construção ela também é ilimitada você só precisa ter os recursos para pagar pelas construções que você quer fazer e você pode fazer qualquer combinação de tecnofazendas e torres de rádio o custo está na outra parte aqui do tabuleiro naquelas modulares ali as tecnofazendas vão custar aqui por exemplo dois cristais e uma peça de metal e a torre de rádio uma peça de cristal e duas de metal e daí você pode escolher qualquer das quatro daquele tipo para construir não tem uma ordem exata e qual que é a diferença é o bônus que você vai liberar então vamos ver aqui como que isso funciona primeiro você escolhe então ali paga os custos digamos que eu fiz aqui essa primeira tecnofazenda aí você posiciona a peça em qualquer espaço quadrado ali que é de construção de qualquer ilha não tem nenhuma importância se tem o seu governador ou de outro jogador ou nenhum as peças podem coexistir ali numa boa e aí a fazenda na hora que você coloca ela não faz nada veja que você não pega o recurso na hora você só pega depois quando fizer a ação de produção e a torre de rádio o que ela faz é imediatamente te dar dois pontos de influência naquela ilha mas ela não vai produzir depois e daí depois que você colocou a peça você deve posicionar a ficha de bônus se ela for uma ficha dessas aqui amarelas ela tem que ir num desses dois espaços tanto faz o espaço na verdade são dois porque tem esses dois aqui de cima e ela vai aumentar a sua renda passiva no final da rodada se for uma ficha dessas cinzas aqui você vai posicionar num dos cinco espaços aqui de baixo ou nesse espaço aqui de cima que daí totalizam as seis fichas cinzas que você tem ali possíveis isso aqui é uma das ações bônus que a gente vai ver depois e depois a gente explica como que elas são ativadas mas aí é um efeito passivo que você vai ter pro resto do jogo e a outra coisa que acontece aqui no tabuleiro é que se você olhar os espaços que são descobertos ali pelas fichas de bônus eles vão aumentar o custo daquela construção então agora se você construiu aqui uma uma torre de rádio por exemplo antes ela custava um cristal e dois metais e agora ela vai custar um metal a mais então ela vai custar três metais e um cristal e assim sucessivamente na hora que você constrói a próxima construção já na mesma ação vai custar a mais então vai encarecendo quanto mais construções você coloca em jogo existe uma última ação principal sem cor que é essa daqui então você pode posicionar qualquer dado e você simplesmente pega duas fichas de arroz imediatamente antes ou depois de fazer a sua ação principal que foram todas essas que vimos você pode ativar ações bônus existem quatro tipos de ações bônus diferentes uma delas você pode fazer ilimitadamente e as outras três você só pode fazer cada uma uma vez só mas você pode fazer as três numa mesma rodada então qual que são essas ações? a primeira delas é você descartar cartas da sua mão qualquer carta tanto faz você descarta aqui virado pra cima pra subir ou descer o valor de um dado em um então o seis aqui ele só poderia descer pro cinco não dá pra virar ali pro um e o um também você só consegue subir pro dois não consegue virar ali pro um mas por exemplo você tá no quatro aqui você consegue ir pro cinco ou pro seis como você quiser pra que você vai mexer o dado aqui e pra que o número serve já que ele não altera ali a ação o número serve justamente pra fazer a segunda ação bônus que é jogar uma carta da sua mão as cartas de ação bônus elas possuem o efeito aqui embaixo tanto no ícone quanto em texto mas pra você jogar ela tem aqui o valor dela então pra você jogar uma carta você precisa ter aquele valor usando aquele valor exato tendo qualquer quantidade de dados usando qualquer quantidade de dados então por exemplo nesse caso aqui se o jogador só tivesse esse dado número seis ele não poderia jogar nenhuma dessas veja que ele não pode jogar o cinco tem que ser o número exato o que acontece então vamos dizer que o jogador tivesse aqui tivesse pegado um cinco em vez de pegar um seis aí ele tem um dado um número exato que faz o cinco então ele poderia jogar essa carta e resolver o efeito mais pra frente durante o jogo vamos dizer que ele pegou aqui o seis e depois ele pegou aqui esse dois mais pra frente ele poderia jogar esse sete por quê? mesmo que a soma total aqui fosse mais do que sete ele consegue criar o número sete usando os dados dele então você não precisa somar tudo você só precisa criar usando os seus dados o número exato então cinco mais dois faz sete ele poderia num outro turno jogar isso daqui essa é a segunda ação bônus que você pode fazer e depois de ativar o poder ela é descartada e a terceira ação bônus que você pode fazer é ativar o poder do seu clã que tá aqui em cima e ela sempre depende de você ter a soma de treze ou mais nos seus dados então nesse caso aqui o jogador poderia ativar porque ele tem onze mais dois treze e ele faz o efeito cada clã tem um efeito diferente aqui que vem uma parte da simetria do jogo e daí você confere no manual as várias possibilidades de ação que você tem além disso se você tivesse posicionado uma ação bônus aqui ela também é ativada nesse momento e aí é também o quarto tipo de ação que você pode fazer a ação bônus ela vai ser sempre ativada se você faz alguma coisa que ela tá relacionada então se ela estiver relacionada ao bônus do clã e você faz o bônus do clã você ativa ela se você escolheu fazer essa ação aqui por exemplo e você tem uma ação já destravada ali bônus você pode também fazer ela e assim por diante lembre-se que você pode fazer ela antes da sua ação principal e às vezes isso te ajuda a pagar por custos um último detalhe aqui dessas ações é que quando você faz a ação de construção como você vai liberar uma ficha ali você pode liberar uma ficha que você já coloca aqui e já faz essa ação no final da sua construção isso é possível também outra coisa que pode acontecer durante as suas ações é você completar ali os objetivos imediatamente quando você cumpre um objetivo você pode pegar aqui uma das suas fichinhas de objetivo e colocar sobre aquela carta ali esse objetivo vermelho só um jogador pode cumprir então a primeira pessoa que cumpriu vai ganhar os pontos que estão escritos ali naquele numerinho aqui na trilha e esse objetivo foi completo ninguém mais faz os outros objetivos verdes eles tem primeiro e segundo lugar o primeiro jogador coloca a ficha ali ganha os pontos perceba que ele também pode ganhar algum outro bônus daí a iconografia está explicada no manual mas é parecido com outras coisas que tem nas ações tipo ganhar aqui uma subida aqui na sua capacidade de release e só que em jogos com três ou quatro pessoas o segundo jogador que fizer aquele objetivo também pode colocar a ficha dele aqui e ganhar essa segunda pontuação e isso aqui não conta como uma ação bônus então se por acaso você completou mais do que um objetivo por turno dois ou mais você pode pontuar ali todos eles de uma vez depois que um jogador pegou um dado e fez uma ação o próximo jogador em sentido horário pega um dado e faz uma ação e os jogadores revezam turnos até que todo mundo tenha feito três ações vai sobrar apenas um dado ali no final e nesse momento você passa para a rodada final aqui de manutenção que tem nessa barra dourada então o que você vai fazer primeiro você tem aqui o leque com essa bandeira que representa a pontuação de cada ilha como que isso funciona em cada ilha você vai olhar na trilha de influência quem está mais para cima e aquela pessoa vai receber o valor de primeiro lugar daquela rodada então na primeira rodada o laranja aqui que é quem está dominando a ilha vermelha receberia dois pontos que você já atualiza ali e o segundo lugar que seria o jogador verde recebe um ponto que daí você também atualiza ali caso existisse um empate então se por acaso que o estado de jogo estivesse diferente e eles estivessem com a mesma influência você primeiro desempata através das sombras então quem tiver mais sombra ali mais dos ninjas desempataria nesse caso o laranja que tem uma sombra e o verde que não tem nenhuma o laranja ficaria em primeiro lugar mas digamos que não tivesse sombras ali ou as sombras estivessem empatados aí nesse caso você soma o primeiro e o segundo lugar e divide para os jogadores empatados arredondando para baixo e daí não vai ter segundo lugar e se por acaso acontecer um empate em segundo lugar que também não foi desempatado ali pelas sombras você só divide e arredonda para baixo depois você segue para essa fase de renda todos os jogadores vão ganhar automaticamente uma moeda e daí eles podem escolher um desses outros três recursos aqui caso você possua bônus de renda que são essas fichinhas amarelas aqui nessa hora você também recebe tudo que tiver nessas duas fichas a próxima coisa que acontece é a atualização do primeiro jogador quem está com o marcador de primeiro jogador pode entregar ele para outra pessoa se quiser porque às vezes pode ser vantajoso você não ser o primeiro mas se você quiser ficar com o primeiro jogador você pode segurar também e aí nessa ordem nova que acabou de ser estabelecida os jogadores compram novas cartas de heróis aqui do mercado como que funciona um jogador pode comprar quantas cartas ele puder pagar e depois ele passa a vez para a próxima pessoa e depois que todo mundo teve uma chance de comprar os heróis essa fase se encerra os heróis tem o custo descrito aqui nesse canto superior da carta então por exemplo esse aqui custaria quatro dinheiros você sempre paga em dinheiro e a carta vem direto para sua mão depois que você comprou a carta essa que estava aqui no topo ela entra repondo aquela carta e você revela uma nova linha note que a carta do topo do baralho não pode ser adquirida mas ela fica visível então às vezes você vai querer comprar uma carta mais barata às vezes só para liberar e já comprar a carta nova que entrou depois que você comprou todas as suas cartas que você queria você passa a vez para a próxima pessoa que pode comprar e assim por diante e por fim depois que todo mundo comprou cartas ali todos os jogadores compram uma carta do próprio deck então vamos pegar aqui uma carta do topo do deck e colocar na mão e se o deck acabou você vai reembaralhar criar o deck ali de novo e puxar uma carta para sua mão e então você inicia uma próxima rodada descendo aqui o marcador e se por acaso você já estava aqui na quinta rodada você pode inclusive pular essa fase de compra de heróis e você já vai direto para a pontuação final do jogo a contagem final de pontos é a soma da sua pontuação atual ali com alguns critérios do final do jogo então quais são eles? primeiro você vai ver a quantidade de relíquias que você completou ou seja aquelas relíquias que você juntou as quatro partes daí você olha nessa tabela aqui e o conjunto total dá aquela quantidade de pontos então se por exemplo você fez duas relíquias você vai ganhar sete pontos no total três dão duas no total e assim por diante aí você vai ver quantas construções você fez para aquela quantidade de fazendas e de rádios você vai ganhar aquela quantidade de pontos depois você vai ver o seu valor total de heróis como que isso funciona? você vai pegar e somar todo o valor de moeda não esse daqui você ignora você soma todo o valor de moeda com as moedas que você ainda tem na sua reserva quem tiver o maior valor vai receber aqui o prêmio de primeiro lugar e daí você vai ter o segundo e terceiro lugar também depois disso você vai ver também quem tem o marcador de primeiro jogador ali no final do jogo isso vai dar mais de dois pontos e por fim os jogadores vão contar todos os recursos menos as moedas que já foram contadas eles vão somar os outros recursos aqui e para cada cinco recursos não importa a mistura deles pode ser misturado ali então para cada cinco recursos você vai ganhar mais um ponto ainda aí o jogador que tiver o maior total de popularidade vence em caso de empate quem tiver a maior quantidade de recursos sem contar moedas desempata e se ainda assim tiver empatado os jogadores compartilham a vitória bom então vamos agora para o review do Daimyo Renascimento de um Império começar então pelos componentes eu achei que a produção está muito legal eu sou suspeito até porque eu prefiro muito mais componente de madeira tipo meeple de madeira diferente tudo que miniatura então eu gostei muito das peças desse jogo elas são tem uns cinco formatos diferentes tem o governador o ninja o catador e as construções que estão bem bonitas as duas construções diferentes e as cores são legais também do jogo então a produção está muito legal inclusive tem até um detalhezinho esses detalhes que eu fico bem admirado com o jogo que cada governador tem alguma coisa no topo do cetro que ele está e essa coisa varia de clã para clã então tem um que é uma engrenagem um que é um leque e é um detalhezinho muito legal sem pensar que eles fizeram essa variação ali então para mim está show de bola os componentes principalmente o do jogador os recursos são fichinhas de papelão mas são fichinhas boas e tem uma arte legal o tabuleiro a arte é bonita mas até eles podiam ter dado uma segurada sem ter dado uma desbotada na cor eu acho porque realmente vendo aí o vídeo talvez eu deva ter meio que se assustado ali com o tabuleiro que num primeiro momento ele é meio cheio parece tipo nossa muita coisa eu acho que em parte é porque a arte é bem colorida do fundo então fica ali meio carregado logo que você saca o que é o tabuleiro que é basicamente um tipo de região que é a ilha e daí tem seis ilhas mais ou menos iguais ali fica muito mais fácil de acessar o jogo e entender ele é um jogo que é relativamente simples apesar de toda a arte de todos os componentes é um jogo que eu acho até tranquilo de entender eu acho que ele até seria mais um euro médio com um toquinho mais para o leve não é um jogo ultra de boas é um jogo que tem ali seu raciocínio mas ele não é tão pesado eu acho que esse é um lado bom ali já adiantando o final a conclusão para uma galera que é um pouco mais casual que está querendo entrar no euro game e tudo mais inclusive fazendo esse comentário esse jogo ele está bem mais para um euro game do que para um amer game então ele é muito mais aquele jogo no sentido de fazer uma maquininha de pontos então gerar recursos fazer algumas coisas que fazem ponto e somar mais pontos para ganhar do que um jogo de ficar atacando um jogo de criar unidades um jogo de desenvolvimento de civilização qualquer coisa assim apesar que às vezes a arte e o tema possam dar essa impressão ele é muito mais ali para o lado de um euro game o que é o twist dele nesse sentido a diferencinha é que ele é um tanto mais interativo do que o padrão comum de euro games que normalmente você fica mais na sua a interação é mais só você pegar um recurso antes da outra pessoa aqui você tem alguma interação direta principalmente os ninjas que você chega e mata os outros caras você tem o controle de área que não é exatamente um ataque mas é aquela tensão direta entre os jogadores e você tem as cartas com alguns efeitos que interagem diretamente tipo rouba alguma coisa destrói alguma coisa do outro jogador não é nada muito pesado eu acho até legal ali a proporção que eles colocaram mas tem essa interação direta que é até uma quebra de paradigma digamos assim com os euro games bem clássicos então eu acho que isso faz o jogo se posicionar num espaço que é que é acertado no sentido que ele é um euro game um pouco mais leve então ele já não vai ser direcionado ao público que é super euro game e hardcore mas aí justamente ele traz essa questão de interação e esse tema meio amer game que eu acho que faz sentido para o público que jogaria ele que é essa galera que vai criar algo mais leve porque gosta de jogos mais casuais às vezes gosta de mais interação para você poder zoar o outro jogador só que você tem essa experiência meio no meio termo ali mas eu acho que ele se posicionou num bom meio termo falar então das mecânicas dele que é o seguinte ele é principalmente baseado no draft dos dados é uma mecânica que eu acho legal ele tem basicamente duas camadas de escolha que é a cor do dado que vai ser a sua ação e o número do dado que vai te facilitar te possibilitar na verdade jogar aquelas cartas de bônus essas cartas de bônus eu acho que é a mecânica mais diferente que esse jogo traz tirando ela ele traz várias outras coletâneas de mecânicas bem estabelecidas em Eurogames então eu já vou comentar sobre elas mas falando em mecânicas em si o que se destacaria seria o como jogar essas cartas não é nem o deck building é o como que você joga que é baseado nos dados que você tem então isso é uma coisa que te faz pensar em às vezes você normalmente tem o acesso a todas as ações que você quer fazer muitas vezes até com os números mesmo não é uma questão de você priorizar a carta sobre a ação mas onde acho que tem ali o grande conflito de decisões no jogo é o timing do que você quer fazer porque às vezes você tem que pegar um dado com um número para jogar aquela carta que você quer jogar antes mas se você pegar aquele dado ele é de uma cor que você vai ter que fazer uma ação numa sequência diferente da que você queria então eu acho que aí que está meio que como essas duas camadas interagem e eu acho que é um tipo de interação legal só que na verdade eu acho tão interessante essa mecânica das cartas e é a coisa que é tão diferente desse jogo que eu achei estranho que não trouxeram isso com mais impacto eu acho que essa mecânica ficou um pouco de lado ela está presente você joga uma ou duas cartas por rodado se você esplanjar direito dá para jogar tipo três só que ela podia ser mais presente o jogo podia até ser mais na minha opinião eu acho que ele podia até ser mais puxado para o deck building mexendo ali no jogo com esses dados eu acho que talvez isso trouxesse um impacto maior como tipo essa é a coisa desse jogo ficou mais como um toquinho que podia ter sido mais elaborado na minha opinião mas ainda assim fica presente como uma mecânica interessante e outra mecânica que eu também acho que era fácil eles darem um toquinho para deixar mais interessante é a questão do governador e da estrutura porque você tem ali os dois espaços e eles coexistem não tem problema nenhum por mim só por isso mas eu acho que eles poderiam ter feito alguma coisa relacionada à interação das duas peças então por exemplo poderia ser algo um pouco mais agressivo digamos assim no sentido de que você só pode construir onde você tem uma peça sua então você vai meio que bloqueando os espaços ou poderia ser algo mais amigável no sentido que se você tivesse as duas peças juntas te dá um bônus sei lá ou algo amigável também que quando você produz e tem uma peça do oponente ele também ganha sabe para gerar algum tipo de interação dito tudo isso eu acho que do jeito que ele está ele se apresenta que nem eu falei um pouco mais cedo no vídeo como um sistema mais enxuto tanto no sentido de as ações que você vai ter 15 ações por jogo mais as bônus ali então é tipo bem chega a minha vez eu faço isso vou tendo menos possibilidades então nem tem tipo aqueles combos gigantes que você cria e tudo e por um lado eu acho que isso é bom quando pensando no jogo para um público um pouco mais casual então eu acho que é aí que esse jogo iria é um jogo que quem está começando no Eurogame mas às vezes tinha aquela coisa de tipo ah Eurogame é só aquele jogo com os temas genéricos de comércio no Mediterrâneo ou tipo Idade Média ou qualquer coisa assim esse aqui traz um tema diferente ele traz peças mais bonitas apesar que muito Eurogame hoje está com uma boa produção mas esse jogo tem esse apelo essa chamada meio Amerigame e tem essa interação então acho que muitas pessoas que às vezes pensam tipo ah Eurogame é cada um na sua esse aqui você pode atacar o cara você pode encher o saco do oponente então ele tem um pouco mais esse apelo que talvez quem é mais casual mais Amerigame se interessaria daí por outro lado eu acho que por ser mais simples mais tranquilo com menos repercussões nas suas ações ele acaba apelando um pouco menos para quem é um Eurogame um pouco mais Hardcore mas justamente por ter essa complexidade reduzida o apelo dele aumenta para quem gosta de coisas um pouco mais casuais ah só para concluir acho que a questão de número de jogadores ele fica melhor com mais pessoas então em 3 e 4 ele tem cara de que foi pensado porque em 2 ele usa o outro lado do tabuleiro que tem meio que uma inteligência artificial ali para ter tipo um jogador fantasma ali para competir no mercado das relíquias umas coisas assim então é aquele jogo que você eu tenho essa impressão quando você vê que tipo o jogo faz uma gambiarra para dar conta ali de um sistema é porque tipo é melhor não jogar daquele jeito é melhor jogar do jeito que não precisa daquilo então ele tem cara de um jogo de umas 3, 4 pessoas deixa aí também nos comentários o que você acha dele e também se você curtiu aí o jeito que eu faço review que eu faço as regras também tem mais vídeos lá no meu canal assim que joga se quiser dar uma olhada e deixa aqui a sua curtida e se inscreve também se você não fez isso muito obrigado e até a próxima